Alô Aracaju! Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Meu amigo do Tachou Posto de Lavagem Amazonas Valeu amigo por estar aqui Portal do Arrocha Cai a madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando O meu peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama Só tá faltando você Já tentei, já fiz E tudo pra esquecer Tá difícil dominar O coração E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou Eu sou o lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer Que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Só você que não vê Que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro Tá difícil Te esquecer Quero mandar um grande beijo Para o fã clube Letícia Brasil Obrigado Não me mande embora Não sou sua amante Eu sou sua mulher E eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego essa esquenta E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Não me mande embora Não sou sua amante Eu sou sua mulher E eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego essa esquenta E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Homem safado Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Homem safado Pra mim Se joga Não me mande embora Não sou sua amante Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher E eu vim te buscar Você vem comigo Por isso eu sou sua mulher E tenho o direito De ter você Homem safado Pra mim Por isso eu sou sua mulher Um dia Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Chegar Chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Foi só você Foi só você Que eu me apaixonei Valeu a pena Te esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Portal do Arrocha Se uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Foi só você Meu olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena Te esperar Esse é o grande amor Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Alô, tem três produções Faz um fixe, meu amor Te amo Tá linda demais, Aracaju Conheça essa canção Porra, Gabriel é o nome dela Me ligou Numa terça-feira à noite Convidou Pra passar uma boa noite De amor Porque já sabe que eu vou 15 minutos E já tava aqui na minha porta Eu coloquei a lingerie Que você gosta Não sabia que você ia marcar Desta forma Porra, Gabriel Me deixou no motel Zerou o frigobar E nem pra me acordar Que vacilo Gabriel Porque foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou no motel Zerou o frigobar E nem pra me acordar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porque foi tão cruel Essa conta Essa conta Vou ter que fazer E nem pra me acordar E nem pra me acordar E já tava no motel E já tava aqui na minha porta E já tava aqui na minha porta E nem pra me acordar 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 Eu mandei no motel Eu mandei você embora E nem pra me acordar Estava fora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora E nem pra me acordar Diga que não é verdade Que vai voltar E diga que de mim Não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado Que a saudade de você Vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Ando abatido Tô sentindo Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Me diga que de mim Não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado Que a saudade de você Vai me matar Eu tô bebendo Tô sentindo Pra ver se passa essa dor Tá, tá doendo Por que que eu acredito Por que que eu acreditei no amor E você me pediu pra dar um tempo Mas nem esse tempo Mas nem esse tempo Você respeitou Pois brincou Com os meus sentimentos Quebrado Quebrado ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Portal do arrocha Você me pediu Pra dar um pouco Mas nem esse tempo Você respeitou Pois brincou Com os meus sentimentos E assim Do nada Outra boca Beijou Pra que Fui assistir Os seus stories Seria melhor Ter me bloqueado Me machucou Me quebrou Fez estrago Vendo amor Beijando Apaixonado Eu Joguei meu celular No céu Ele Tricou Protetor de tela Quebrado Ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Eu Joguei meu celular No céu Ele Tricou Protetor de tela Quebrado Ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Eu Joguei meu celular No céu Ele Tricou Protetor de tela Quebrado Ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Eu Joguei meu celular No céu Ele Tricou Protetor de tela Quebrado Ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Essa é nossa Viu papá Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Sem nenhuma proteção Celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer E manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela, sei o que desejo Me diga ela, louco, pô, só quero mais Onde a cachaça entra, a verdade sai Vamos beber É melhor ser feliz do que ter razão Como diz minha mãe Eu tô no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer E manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela, sei o que desejo Diga a ela, louco, tô Só quero mais Onde a cachaça entra, sei o que desejo Se você ainda não ligou Ligue aí, vá, ligue Aquele amor da sua vida Que você não tá percebendo Tem algum Davi aí? Tem algum Davi aí? Esse é pra você, viu amigo? Sabia que tinha algo errado nesse futebol Chegava em casa sem um bingo de suor Não me procurava embaixo do lençol Não era o pior Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti É essa pelada que vem a curtir É Davi, Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti É essa pelada que vem a curtir É Davi Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa que vai dar Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti É essa pelada que vem a curtir É Davi Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti É essa pelada que vem a curtir É Davi Abraço pra meu parceiro Comece ao Xavier A melhor distribuidora de Arrigar Chama! Oh, oh, oh A música da sombra A música da sombra no ar, um animal que ronda no véu do luar, eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, feito amor que queima, mas de alegra, sedução, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam a lei, tão perto das pedras, tão longe do fim, a fim de dividir o mundo e o prazer, amor e poder. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar, eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, feito amor que queima, mas de alegra, sedução, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam a lei, tão perto das pedras, tão longe do fim, a fim de dividir o mundo e o prazer, amor e poder. É pra roxar, agarradinho, tem aquele beijo na boca costumava, velha velha. Viver sem você, não tem sentido, viver sem você, não sou capaz. Estou carente, esposo, sozinho, sem o seu amor, sem seu carinho, Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você, sem você É a minha vida Você é tudo pra mim Eis pra eu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Oh, 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 oh Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida sem o toque desse teu amor Não vejo saída Amar, amar, sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Vamos arrochar agarradinho Aproveitar esse momento lindo com vocês Valeu Aracaju Deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Vou me resolver Sou complicado, louco e inconsequente Meus despreitos você tinha que não ver Vou me ver sofrer E assim pra cima Vou me ver sofrer Mas pode Mas pode ir E vá com a certeza de quem Quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chora apagar Por Deus engano Por Deus engano Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Sabe a recordes? O treino calibrado da Bahia Tem que chegar aqui, viu? E Aracaju E acabar com tudo Mas pode E vá com a certeza De quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar E apagar Por meus enganos Quero vocês comigo Assim cantando Vai! Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Vamos fazer uma homenagem Onde tudo começou Vamos ao chá Olho no espelho E vejo em meu olhar Fico com a esperança De te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e vejo a lua Brilho das estrelas Vendo assoprar Meu Deus me diga por favor Como posso encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel das cor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel das cor Foi tão bom te encontrar Com a boca na minha Seus olhos fechados Seus olhos fechados são Teu maior que o vento De teu escuro Sua pele suave Sua mão que passeia em mim Igual ao lento Toca as outras no teu frio Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Não pode me machucar Alô meu pai, empresário Emerado da hora Te amo Meu produtor Léo Águia Só sucesso Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Do mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Eu vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu agora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor É melhor sofrer sozinha Do que mal acompanhada Vamos beber, meu povo Porque amar tá muito Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais O teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu só te digo uma coisa Se você ama alguém Não deixe escapar Não valorize Não valorize A glória cobiçada A glória cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui Eu fui seu guardião Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregar uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saio contando os passos Me sentindo tão sozinho Do corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Canta comigo Canta comigo assim O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Era lá do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado No peço Ele disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Na minha vida É você Tem duas coisas Que não falam nessa vida Que uma é a lei do retorno Valorize enquanto você tem Não perca pra dar valor Eu a vi se aconchegar Em outro braço E saio contando os passos Me sentindo tão sozinho Do corpo O sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calada Não deu pra tirar Ele do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonada Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Florei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado No peço Ele disse Meu amor Estou casando Mais um grande amor Na minha vida É você Estou casando Mais um grande amor Essa é pra arrastar o chifre no asfalto E beber até cair Porque recordar é viver Excelência Brasil Excelência Brasil Tinha que ser agora Agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando Até quando Você Vai me fazer Sofrer Vai me fazer Sofrer Vai me fazer Sofrer Chorar Chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo É você quem eu quero Tinha que ser Tinha que ser Vai me fazer chorar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL